Atenção servidores públicos do estado do Rio de Janeiro a partir do mês de referência de janeiro de 2012 todos os servidores públicos do estado do Rio inclusive aposentados e pensionistas receberão seu salário no Bradesco o Bradesco criou estruturas de atendimento especiais para abertura das novas contas para mais informações acesse o site do Bradesco ou ligue para o número que está na tela Bradesco presença lado a lado com os servidores do estado do Rio de Janeiro